O auxiliar contábil Edilson Silva Souza, de 26 anos, foi assassinado na manhã desta terça-feira, 28 de agosto, com 4 tiros dentro do próprio carro. O crime aconteceu no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Segundo testemunhas, dois homens, em uma moto ainda não identificada pela polícia, pararam ao lado de Edilson e efetuaram os disparos. 4 tiros acertaram a vítima, sendo 3 no braço e 1 no pescoço. A polícia descarta latrocínio, roubo seguido de morte. Ele estava chegando para o trabalho, ele trabalha ali, aqui nessa parte dessa casa aqui, e é o escritório onde ele trabalhava, e ele estava chegando para o trabalho. Foi abordado pelos infratores, ele parou para poder descer do carro, no caso. Seria latrocínio, então? Não, não houve nenhum tipo de, não levaram absolutamente nada, não cabe latrocínio. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os autores e a motivação do crime.